Ok galera, eu quero mostrar uma parada pra vocês que vocês vão ficar tipo de cara e pensar Mano, por que isso existe dentro do Minecraft? E olha lá atrás de mim Vocês estão vendo aquelas melancinhas andando? Olha ali a melancinha andando, velho! Vou mostrar pra vocês o que é agora E aí gente, tudo tranquilo? Beleza? Então... Então bora que bora pra esse vídeo Muito obrigado por que eu assisto agora e tchau! Tô brincando Vamos lá pro vídeo! Hoje cara, eu tenho certeza que tu vai contigo, meu brother Oh, não pula daí! Não pula... Meu Deus do céu, ele se jogou, velho! Mano, ele morreu, cara! Cadê o maluco, velho? Não, o maluco morreu, velho! Que isso, village? O cara do nada, ele se joga, velho! Mas velho, nós estamos aqui num vídeo muito louco, galera Porque hoje é vídeo de texto Qual foi? O que que tu faz aqui no meu vídeo? Do nada! Tu entra aqui no meu vídeo e faz o que tu quer, né? Tu quer participar, né? Não, tu quer participar, né? Tu já sabe o que vai acontecer contigo, né? Tu já sabe o que vai acontecer contigo, né? Tu já sabe, né, velho? Tu já sabe o que vai acontecer contigo, né? Não, não, não! Volta aqui! Não vai ficar fora daqui da minha vida, não! Agora vai ficar aqui! Vai ficar aí pelo resto da minha vida! E tu fica aí! Tu fica aí! Obrigado, gente! Agora eu posso começar o meu vídeo na tranquilidade! E aí, gente? Tudo tranquilo? Beleza? Então, bora que bora pra esse vídeo! Hoje voltei aqui com os vídeos de textura, meu brother! Porque é divertido! Eu tenho... Tá bom! Uma delas é meio inútil, outra delas é interessante pra mim só E a outra é só pra... Só pra adicionar um novo mob dentro do Minecraft Um elefante Um ele... Um ele... Um ele... Um ele... Um elefante, velho! Vamos adicionar um elefante, velho! Eu achei interessante, por isso que eu decidi trazer elas pra vocês Mas antes de começar, se vocês puderem deixar um like, cara, eu vou ficar muito feliz E também se inscreve aqui no meu canal Pra que você vejam todos os vídeos, todos os dias que eu posto São três vídeos todos os dias aqui 14, 15, 16, 15, 18, 15... E também, sabe de uma coisa? Que eu tenho um segundo canal chamado Stux Jogando Que tá aí na descrição do vídeo E eu tenho certeza que vocês vão gostar Porque lá eu trago também três vídeos todos os dias Stux, três vídeos todos os dias? Isso mesmo que tô, velho! Três vídeos todos os dias Lá no meu segundito canal Zito, mano Que lá aí eu posto já PKXD, entendeu? Se tu gosta de PKXD, esse é um canal pra ti, meu brother Então vai lá se inscrever Que eu tenho certeza que tu vai curtir, meu brother Vou colocar aqui um foguinho aqui Mas só pra Só pra Só pra tu ficar quentinha, tá? Mas só pra Só pra tu ficar quentinha Porque daqui a pouco vai começar a escurecer Vai ficar frio, né, minha querida? Mas tamo junto, tá? Tamo Espero que ela não se importe, né? Enfim, galera Vamos começar com a primeira textura Que é uma daqui É... É... Eu sei, eu sei Provavelmente vocês vão falar Mas que é isso? O Minecraft não é em 3D? Por que tu tá querendo que ele fique em 2D? Mas assim, galera Minecraft 2D também funciona E eu realmente gosto de texturas em 2D Stux, como assim? Vocês tão vendo esses blocos aqui? Esses blocos aqui estão em 3D Tem 3 dimensões Altura Largura E... Tessura? Não sei Altura Largura E... Estas... Tamo junto Muito obrigado Stuxzinho bem estudado, né, mano? Mas... Vamos lá Essa textura aqui Que eu vou colocar aqui pra vocês Galera Se chama... Ah... Tá? Infelizmente eu vou ter que tirar essa textura Então tamo junto Galera Essa textura aqui Adiciona algumas paradinhas Um pouquinho mais da hora Dentro do Minecraft E que eu particularmente Acho que... Acho válido Ok? Que é isso Isso aqui E... Não é feio Tá? Se tu tá falando que é feio Não é feio Isso aqui é muito bonito, tá? Isso aqui é muito bonito, cara Se tu acha que isso aqui é feio, mano Oh! Eu acho muito da hora, velho Eu realmente gostaria Que o Minecraft tivesse uma parada assim, velho Tivesse uma parada tipo 2D Dentro do Minecraft Cara Que eu acho que ficaria muito bonitinho Olha isso Que fofinho Todos os blocos em 2D, mano Fica muito lindinho Claro que outros não são Porque eles já são, na verdade Em 2D Mas eles ficam muito bonitinhos Todos os itens que eram 3D antes Eles viram em 2D E ficam... Ah! Ah, um zolinho piscando Que fofinho Caraca Que bonitinho, meu brother Ele pisca aqui também? Vocês... Vocês piscam aqui? Os monstrinhos? Não, tamo junto Mas vamos continuar aqui vendo Cara, eu gosto muito, velho Eu queria realmente que o Minecraft Tivesse uma parada em 2D Assim, dessa forma Deixa eu ver isso aqui Oh, isso aqui não tá em 2D O Caldeira Não tá... Não tá em 2D, mano Fiquei triste agora, hein, mano Ah, todos tem 2D Eu tenho 2D, mano Cara, eu gosto, eu gosto Eu gosto Se tu não gosta Sinto muito Tá? Vai começar a olhar de novo Porque eu olhei errado Isso daqui é muito louco, velho Isso daqui é muito bonitinho, cara Eu... Isso daqui me lembra a Terraria Galera, comenta aqui nos comentários Quem joga a Terraria Não, é sério Comenta aí nos comentários Que eu quero saber quem é que joga a Terraria, velho Porque eu não vou fazer nada Não vou gravar nenhum vídeo de Terraria Mas eu só queria saber mesmo, tá? Enfim, vamos para o nosso próximo, velho Esse daqui é o elefante Um ele... Um elef... Um elef... Um elefante É isso mesmo que tu ouviu Um elefante, meu brother Eu vou colocar ele aqui, velho Vou colocar ele aqui Vamos vir aqui Elefante, tá? Vamos colocar ele aqui Bonitinho Vamos colocar ele exatamente aqui Nesse lugar aqui, ó, mano Pera lá, pera lá Pera lá, pera lá Vamos colocar ele bonitinho Não, eu quero mostrar ele pra vocês E vocês vão falar Nossa, mano, ele é muito louco Ele é muito... Muito da hora Que esse mob aqui Caraca, que da hora, mano Ficou muito louco, velho Mano, ficou muito bom, velho Nossa Pra quem não sabe Esse daqui é o Havager, tá, galera? Dentro do Minecraft Mas eu achei muito louco, velho Vamos colocar ele aqui, ó Vamos colocar ele aqui, ó Vai, Havager Vai, ataca todo mundo, Havager Vai Onde que tu tá? Não, não é naqueles lá Hava... É... Hava... Havaager, é que desse lá Meu Deus do céu O maluco tá indo ali mesmo, velho O maluco Calma aí, velho Calma aí, mano Calma aí, velho Calma... Ô, Hav... Ô, ô Meu brother Meu Deus do céu O maluco vai destruindo... Tá bom O cara simplesmente vai destruindo todos os blocos... Ô Ah, pegou o Iron Golem, mano O Iron Golem atrás do elefantinho, velho Meu Deus do céu, velho Vai, Iron Golem, vai Eu confiava em ti, Iron Golem Eu confio em ti, meu brother Não, 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 não Vem aqui, meu querido Tu merece... Um ferrinho Dois ferrinhos Três ferrinhos E deu Tamo junto, tá, mano? Tu é incrível, velho Não, tu é incrível, velho Não, tu é o cara mais incrível desse mundo, velho Parabéns, velho Esse cara é um louco, mano Cadê o meu outro Havager que deveria... Cadê o meu... Cadê o outro... Bom dia Havager Elefantinho Não, tamo junto Os elefantinhos decidiram... Os elefantinhos decidiram morrer aqui, né, velho Mas eu achei incrível Eu acho que seria uma boa adição para Minecraft Adicionar um elefante dentro da savana Minecraft, pode copiar a minha ideia Pode copiar... Ai, batiu Cara, é muito bom, velho O elefantinho, mano Fofinho demais Tá ligado, meu brother Mas agora tu vai dar o fora daqui Que eu te enxergo, mano Sai daqui Deu Chega de elefante agora Na minha vida Mas agora, galera Vou mostrar uma parada para vocês Que vocês vão falar Meu Deus do céu, eu não acredito Ok, galera Eu quero mostrar uma parada para vocês Que vocês vão ficar, tipo, de cara E pensar Mano, por que isso existe dentro do Minecraft? E olha lá Atrás de mim Vocês estão vendo Aquelas melancinhas andando Olha ali a melancinha andando, velho Vou mostrar para vocês o que é agora Bom, galera Isso daqui, velho É um tipo de novo mob para o Minecraft Cadê ela? Cadê? 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 Alô? Bom dia Bom... Bom... Bom dia Ah, tá aqui, velho Meu Deus do céu, velho Sumiram Galera, isso daqui é só uma textura para... Para as aranhas É literalmente... É literalmente a nova textura... A nova textura... Tá bom Eu falei que tinha uma textura inútil, tá? Dentro do Minecraft E essa daqui é realmente a textura mais besta Que eu já vi na minha vida Mas eu achei engraçadinho Por isso que eu decidi trazer para vocês Porque imagina quebrar uma melancia Dentro do Minecraft E vir uma aranha desse tamanho Pelo amor de Deus Que nojo, mano Eu odeio aranha, velho Mas comenta aí nos comentários Se você também não gosta de aranha Comenta aqui E comenta aí nos comentários Se você gostaria que tivesse um elefante Dentro do Minecraft Muito obrigado, cara Beijão Tchau, tchau Tamo junto